Muito bom dia seus porcos, sabadão 21 setembro de 2024 Partiu Brasília para assistir Palmeiras e Vasco Trigésimo sexto jogo meu no ano Vamos que vamos, que vitórias será importantíssimas Para o Palmeiras seguir na luta pelo tri brasileiro O Palmeiras subiu essas escadas para enfrentar o Atlético Mineiro Esse saguão lotadaço lá em 2016 De lá para cá já são quatro títulos de pontos corridos Quem sabe não venha o quinto aí Então vem curtir essa aventura comigo Bora, se inscreve no canal e ativa o sininho, valeu! Partiu, bora Brasília Grande palestra Tchau! 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 Chegamos hein, bom dia Brasília, amanhã tem palestra, vamos que vamos, Palmeiras chega hoje por volta das seis e meia da tarde aqui em Brasília, vamos estar lá no hotel para cobrir a chegada do Verdão, e amanhã partir o Maragaincha para esse jogaço entre Palmeiras e Vasco promete demais. Aí ó, chegamos aqui ó, estamos na frente do aeroporto de Brasília aqui ó, deixamos um adesivo da barra do Vasco aqui ó, já metemos um pó de porco aqui também rapaziada, para mostrar aqui, união sinistra, torcida de irmão, vamos! Rapaziada, chegando, é isso, agora que vamos. Ó, chegamos aqui ó lá, ó quem vai ficar de Uber nosso aqui ó, Gilbertão. É nóis, família Palmeiras. Membro do pó de porco, mora aqui em Brasília, vai nos dar o suporte aqui, saluco. Como é bom ser palmeirense que tem nossa família no Brasil inteiro amigos, tem porco espalhado no Brasil inteiro, e é isso, no mundo inteiro, na Irlanda, no Japão, aquela russa lá, que filha, velho, vem, 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 vem conhecer Brasília aqui com nós. A casa do homem aqui em Brasília ó, pouco livro, ó, mas olha o detalhe ali ó. O detalhe é que eu faço a live, aí entra naquele ângulo, que você vai pegar no ângulo de live, aqui ó, vem aqui, olha o fundo qual é, das lives. Porque o professor não pode influenciar o aluno, porque senão é doutrinação ideológica, então tem que ter um fundo neutro, é isso. Rapaziada, o cara tem coisa do Palmeiras na casa inteira, ó lá. Meu amigo, cê é louco. Isso que é uma casa. Onde o pó de porco chegou, meus amigos? Direto do Congresso Nacional. Cê é louco. Esse porco tá na área. Chama. Chama. Aí ó, cai a tarde aqui em Brasília, ó. Churrascão na casa do Marcelão aqui, ó. É, tem que brigar com vontade. Gilbertão aqui, ó. É nóis. É isso. Amanhã tem, hein. Seremos. Porcaremos. Tá. Vamos, vamos, senta o palco, senta o palco. Eu vou. Senta o palco, senta o palco. Ó lá, Bascão. Bascão e Palmeiras. Vamos. Dá de foco. É nóis, é nóis. Tamo esperando o busão do Palmeiras chegar aqui, ó. E aí? Só alegria? Só alegria, graças a Deus. Só alegria. Todo mundo vai pro jogo aqui amanhã? Eu vou. Sim. Vai cantar muito ou não? Sim. Eu vou. Até a garganta de dia chega. Ó, quero ver, hein. Vou cobrar. Pode cobrar. Ó, chamou. Eu canto de só palmeiras até morrer. Ó, lê, ó, lê. Ó, lê, ó, lê. Eu canto de só palmeiras até morrer. Aqui, ó. Que ninguém vem da imprensa aqui, ó. Fala, meu irmão. Tudo agachadinho aqui, ó. É assim, hein. Pra pegar o busão chegando aqui, ó. Ó, que ninguém passa, vida da classe de massa. Ó, o dia que quer da ordemira, o mal de ver de ver. Que é feliz, que é brasileiro, porque traga a sua vida. Ó, com o cará, com o cará, com o cará, com o cará. Ó, com o cará, com o cará, com o cará. Ah, é isso aí. É, você vai ser pessoa de xíate. Sim, sim. Na minha tal. Um calor do Saara Acordamos aqui em Brasília Partiu Mané Garrincha Eu e o doutor Fala Porco aqui Tivemos boas memórias do Mané Garrincha Tomara que saiamos felizes Igual ano passado Andando nas vozes de Brasília Partindo a pé Na marcha Daqui a pouco tem Vasco e Palmeiras Vitória importantíssima hoje Ainda mais Depois da cagada do Sr. Felipe Melo Que estragou a nossa noite Tem que vencer Bora, bora, bora Olha a distância do Otal do Palmeiras O Otal do Palmeiras é aqui Olha o Mané Garrincha Do lado do estádio Salve, bom dia Muito perto Se não fosse esse sol Escaldante Daria para os jogadores Irem a pé Para o Mané No salve, agora é no lugar No salve, a stator Ahahahah A gente já está Olha quem tá querendo, olha o desenho feito do homem, olha o desenho feito do homem. É 50, é 100 reais, é 100, é 100. Membro do Pó de Porco aqui, ó. Que emoção, hein? Você é louco, só fica imaginando pênalti no cantinho. Puta que pariu, muito legal, velho. Ele é muito bom. E se for o clima dele? Olha o tamanho dessa fila, amigos. Salve! Olha o tamanho dessa fila, amigos. Meu Deus do céu. Desorganizado demais, ó. Nós na fila meia hora, o povo aqui tudo furando pra entrar na boca aqui, ó. Tudo errado, velho. Desorganização do caralho. Mas é isso. Enfim, entrando aqui, amigos. Vencemos a fila quilométrica. A gente furando, uma desorganização absurda. Mas agora estamos entrando no Maré Garrido. Bora! Entramos, hein, senhores. Meu Deus! Car... Nossa! Que agonia! Entramos, entramos, entramos. Agora... Vou ser feliz. Partiu o joguinho do Palestra. Mais um aqui em Brasília. Vamos que vamos. Seremos. Hoje brilha Flaco Lopes. Hoje brilha Flaco Lopes, eu também acho. Apostei, inclusive. Olha aqui, olha aqui. Bora! Ebrejinha devidamente comprada. Bora! Showtime! Ebrejinha! A especialista r Ban sandá k Beckett! Hoje brilha Flaco Lopes derado! Que alcoholicjo que caira Flaco! Ebrejinha! Pinto! Ebrejinha! Ebrejinha que.. Vamos pra cima, Porto! 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 Show do intervalo e olha a fila da cerveja, meu Deus do céu, é duro gostar de cerveja nesse momento, puta que caralho, 38 graus, não dá nem pra respirar, mas Palmeiras tá na frente, isso que importa, isso que importa, segurar 1x0 tá ótimo e vamo que vamo, vamo e vamo, fraco, 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 fraco! Ele tira ainda Ele tira a mão 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 Ele tira a mão